Estamos aqui hoje para conferir de perto o resultado da nossa quarta edição da AgroSoja. E estou muito feliz de chegar e ver a quantidade de alimentos que temos. Mais de 30 toneladas arrecadamos de alimento. Quero agradecer todos os parceiros que nos ajudaram para arrecadar essa alimentação, para fazer a troca de alimentos pelo ingresso. Quero agradecer nosso amigo Clério e Raquel Messias. Em nome deles eu agradeço toda a rede Beira Rio Supermercado. Quero agradecer também a conveniência Tio Patinhas. Quero agradecer também a casa de apoio Nova Esperança, em nome do nosso deputado Eduardo Foz. Quero agradecer também os grandes parceiros Ricardo e Isabela, da loja Farm Horse. E agradecer também o nosso amigo Webster, lá de Figueirópolis, que nos ajudaram muito, da Casa Souza. Muito obrigado a todos vocês. E estamos aqui também, juntamente com o secretário Ricardo, da Infraestrutura Urbana, juntamente com toda a equipe da Assistência Social, em nome da secretária Andréia, organizando e conferindo todos os nossos alimentos arrecadados durante essa quarta edição. Resaltando que em menos de 24 horas, após o evento ser finalizado, nós já conseguimos juntar todos os alimentos que estavam nos nossos pontos de troca. E já está tudo organizado, preparado para ser distribuído. Aqui em Cariri do Tocantins, será distribuído pela Secretaria de Assistência Social. E teremos as instituições, a Casa de Apoio Nova Esperança, o Instituto Gratidão e a PAI, que serão as instituições que irão receber esses alimentos e levando o alimento mais adiante para quem necessita. Obrigada a todos que participaram e contribuíram para que esse evento fosse um sucesso. Legenda Adriana Zanotto